Chamo-me Eunice, sou de Portugal, nasci em Lisboa, mas moro em Berlim, na Alemanha. Eu comecei a minha transição quando tinha 18 anos, em 2016, e acho que só passado dois anos é que realmente comecei a pensar em fazer esta cirurgia e fiz forehead shave, orbital shave, tracheal shave e gin and jaw. O nível de dor, poderia dizer que na realidade foi melhor do que eu estava à espera. Achei que ia ser muito pior do que foi, consegui só com paracetamol e ibuprofeno. Na realidade não precisei de nenhum medicamento para regular as dores que eu tinha. Acho que passado um mês já estava a começar a ficar assim melhor. Ainda tenho algum inchaço na cara, mas passado dois meses não se nota nada e passado três meses é como se, pronto, estás uma pessoa nova, basicamente. Escolhi a Facial Team porque tem resultados mais naturais. Eu pesquisei muito, muito, muito na internet e estava nos fóruns todos no Facebook. Tinha visto mesmo todas as possibilidades à volta do mundo. Nunca vi e nunca li sobre nenhum testimonial que uma pessoa tinha tido uma má experiência na Facial Team. O aftercare foi muito bom na realidade porque tive dois dias no hospital e depois dez dias, mais ou menos uma semana, na Vila Marbella. Fiquei assim num duplex, dois andares, comigo e a minha esposa e uma amiga minha. Uma enfermeira veio todos os dias ver como é que as minhas cicatrizes estavam, como é que eu estava, tinha comida todos os dias. Uma pessoa não vem cá e faz só uma cirurgia e está feito. Não, uma pessoa vem cá e estamos a ser completamente tratadas tão bem desde o início ao fim e que é super, super extensível e fazem tanto por nós e ajudam imenso e fazem mesmo o máximo possível para que a experiência seja a melhor experiência para nós. É tipo, é fantástico, sim. Eu acho que é mesmo. Se fizerem aqui a cirurgia, recomendo completamente ficarem na Vila. Depois da cirurgia está tudo cada vez melhor e sinto muito mais liberdade em mim mesma e em afirmar-me como uma mulher trans, como uma rapariga trans. Tenho só 23 anos, então ainda é um bocado difícil ter esta autonomia e esta liberdade. E acho que esta cirurgia foi mesmo um passo muito importante na minha transição. A Facial Team é uma experiência completamente diferente porque realmente é um cuidado desde o início, desde Caterras em Málaga até quando põe outra vez no aeroporto e estás de volta a ir para casa. É completamente diferente porque tens este pacote basicamente que pagas e que tens estas pessoas todas super dispostas a ajudar-te e querem ajudar-te mesmo muito e que realmente estão aqui para ti e querem o melhor para ti e não estão a fazê-lo só porque querem dinheiro ou só por causa disto. Realmente consegues sentir o amor que as pessoas têm pelo que estão a fazer. e portanto eu acho que é mesmo o que torna a Facial Team especial é mesmo o amor que todas as pessoas aqui têm pelo que fazem.